E aí, seus gostosos? Quero dizer aqui que vocês são fodas E tamo aí com mais um vídeo novo pra vocês E queria mostrar uma coisa que eu achei engraçada pra caralho Não sei se vocês vão achar também Mano, olha isso Quando alguém vai cair de skate, se liga na parada Quando as perninhas começam a bobear assim, meu irmão Pode saber que é queda na certa Tá bom, agora vamos embora pro vídeo É nóis, os lindos Leite Acabou essa porra Tem barulho aqui, ó O polado não faz aquele negócio de colocar fogo na mão? Faz assim, fica tacando fogo na mão Olha, pessoal, tem fogo na mão Ou você não assiste o polado? Ah, tá, sei, sei Eu sei fazer também Pena que eu não te perguntei nada Porra, vai dar choque na tua mãe mesmo Tô aqui tomando meu toque de boa Tu isque aqui me dando choque É claro Preto o lima Isso aqui é um puço aqui com uma máscara feia Pão, pão, pão Ladrão Ah, ladrão Ladrão da porra Vai se fuder Qual que é meu C4? Ah, eu não sei Mas que corno Tô aqui das horas marcando o cara O cara vem Bill Na minha frente Ah, mas ele não tava derrubado Então Tava derrubado não, né? Tava derrubado não, né? Olha minha assistência aí Agora eu vou matar alguém na tatiana Já viu uma cabeça Já viu uma cabeça Será que eu vou acertar ele? De pistolinha Ah, me viu, caralho Fudeu Porra, vai tomar no cu Correio daqui Toma O defesa tá aqui, filhão Ah, porra Eu de olho fechado Vocês querem que eu escolha qual a gente Olha o lima, você não tá de olho fechado nem fudendo Fica na sua Pode ir lá e denunciar Mano, eu sei que eu tô de dozona aqui Toma Vem cá Uhul Te bag, te bag, te bag Isso eu não sei, tá? Porra Da onde? 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 Ó Demência Mas que recruta sortuda, porra Pega o recruta aí Olha o recruta aí, gente Tá indo aí, ó Cadê? Ninguém pegou O recruta saiu embulsetado Igual um doido lá fora Ninguém pegou ele Uns troço branco nas costas aqui ainda Mas foda-se Eu peguei caveira Por que que eu peguei caveira? Também não sei Olha lá, Lema Veja o que você acha da minha cama Caraca Aí, esse é fiquem Ah, eu quero ver, eu quero ver Eu quero muito ver isso Porra Aí, tu é bom de acertar no pau, hein, fi Ui Aí, vou interrogar aqui, bonito Vou interrogar aqui, bonito Prestem atenção no mapa, por favor Tô interrogando Isso, garotos Pega todo mundo Vai, 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 Diego Faz a festa Tá trocando, tá trocando Tá trocando, né que morreu Porra, caralho Cê quer ver essa porra Bim, bim, bim Olha, eu correndo atrás dele Igual doido Vem cá Oi, oi Caraca Mas os caras cagados, eu fiz Nossa, na moral Tô cagado Não, quando ele começou a jogar Quando eu comecei a jogar Ele era nível 89 Quando eu era nível 24 Agora eu já passei É, mas tipo A minha habilidade aumenta Ou atua para a semana Isso Ah, não Eu dava TK Eu dava um tiro na testa Pra matar logo Mano, tô fudido aqui Saindo daqui Nossa, velho Foi só um na bunda Até o talo Duvida do que? Que eu vou matar uns três no Capcom Não duvide, jovem Não duvide Mano Tem demência? Não foi eu não Não foi eu não Aham Sei Ai, eu tenho que botar os Capcom Eu tenho que botar os Capcom Calma, não me manda Mate Ah, velho Você já tirou dano em mim Ah, vai tomar no cu Cara Vai tomar na bunda Porra Nossa Ah, é pra porra Ah, não Não é você não, cara Eu confundi os nomes Pera aí Você é burro, cara Olha o viado aqui Vem cá Vem cá, seu corno Oh, Cauê Foi mal, Cauê Desculpe Eu quero que passe um Zé Buceta aqui Que eles vão ver o que é bom pra tosse O cara passou voada aqui Eu não consegui dar um tiro nele Quem reforçou esse sapão, pelo amor de Deus Ai, falei que eu ia matar alguém no Capcom? Eu quero matar três Você é maluco, é? Ah, mano, na moral, velho Passou três embaixo de mim Eu não consegui acertar os caras Meu dedo Congelou Meu dedo congelou Congelou, cara Ele não apertou a porra do botão Que merda, hein? Morri Double kill aí, ó Cabeçotas Pois eu vou lá pegar eles Oi, meu chapa What? Foda-se, filhão Vou até fechar aqui Foda-se, tô fechando Mateu Eita, porra Morri Me deitaram Corra aqui Corra aqui no objetivo Pelo amor de Deus Tá, né? Calma, caveira Calma, caveira Tem um deitado aí no chão Mate logo Tá do outro lado aí, ó Deitando pra fora Mata o cara que tá do outro lado aí na esquerda Tem um cara na esquerda deitado Tem um drone meio bugado aí Ah, pera aí, deixa eu ver a câmera Calma aí Tá caído não, pera aí, pera Tem uma câmera Tá caído, tá caído na Frost Vai lá O Frost, sei lá o que quer Vai lá, zoa não Mata não, mata não, mata não Zou primeiro Ih, olha na carinha dele aí Ah, não, espera a partir de acabar Não, na moral Vamos esperar a partir de acabar Acaba Calma não Eita Por quê? Bora, revanche É, no passeio? Não consegue mostrar, né, lembrando É, no passeio, no passeio Ah, no passeio, né? É, ué Alguém perdeu o drone aí Alguém perdeu o drone aí O cara destruiu o drone Vamos lá Uh, caveira, 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 caveira Eita Derrubei, matei Sei lá o que aconteceu aqui Eu não sei Eu tô com medo, eu vou dronar Ó, tem uma câmera Bem naquela parte vermelha Puxa 12, puxa 12 Olha ele ali Fica de olho nela aí Fica de olho nela aí Tá parado ali Tá parado ali Tá parado ali Ah, dá pra varar ele Ele saiu aí, brother Saiu, tá bom Eu fui avistado, fodeu Eita porra Igor, mata Igor Foi um só Tem um Ashe do meu lado aqui, ó Toma Caraca, olha esses caras Ah Lá embaixo, tá na garagem Alguém meter mais? Não Não, não dá as costas Dá as costas não Tá vindo um cara dali, ó Tá vindo um cara dali, ó Olá Eu falei que tava vindo um cara dali, véi Não, é meu, é meu Ó pra essa porra, não Bota o escudo aqui Bota o escudão aqui Eita porra, tomou Não, filhão Bota a cabeça aí de novo Nossa, véi Pegou, vocês viram? Não Pegou, não pegou? Não sei Se eu não sei, tá Vai ficar morrendo aí agora Matou, Lima? Deixa eu ficar com a cara aqui assim, ó Abrindo ali, ó Ai, corre Mas se eu tivesse uma arma de longa alcance Eu pegava ela Eu tô ouvindo um escudo aqui, fi Peguei Vamos parar de brincar Vamos jogar sério Na brincadeira Toma, trouxa Inesperada Ah, isso que dá a zoar nessa porra Então, mano, esse vídeo chegou ao fim Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Ah, no momento que eu terminei de editar esse vídeo A gente já tá quase batendo 6 mil inscritos Ah, hoje é dia 25 Eu acabei de editar esse vídeo às 22 horas Eu comecei por volta das 3 horas da tarde Mas eu tive que parar pra comer alguma coisa e essas coisas Mas isso não interessa Eu só tenho a agradecer vocês aí que estão se inscrevendo aí Que estão apoiando, que estão acompanhando Se você gostou, deixa seu like forte aí pra fortalecer Pra me animar a trazer mais vídeos assim Se inscreve no canal se você é novo Se possível, compartilha esse vídeo com seus amigos Para que eles me conheçam e eu conheça eles também Pra gente interagir mais com mais gente Mais gente, mais gente A gente vem interagindo legal com vocês Comenta aí o que você achou do vídeo Pede seu salve Deixa seu comentário também o que você achou do vídeo Que eu vou responder com o maior prazer, beleza? A minha página tá aí na descrição Eu soltei um pedacinho de 20 segundos mais ou menos Eu ainda vou editar aqui, né? Desse vídeo aqui lá na minha página Se possível, vai lá e dá uma compartilhada Ou curte lá essa parada também Que os pedacinhos fica bem legal Uns cortezinhos rapidão Engraçado Minha página tá aí na descrição, beleza? Meu Facebook pessoal também tá na descrição Instagram e todas as redes sociais Tamo junto Queria sugerir muito o canal do meu amigo Gil Se tá aí É só clicar nesse cardzinho aqui Que você vai pro canal dele também Ele também faz vídeo zoeira de Rainbow Six E vai fazer agora de BF1 BF1 também eu já fiz quando saiu a beta Mas infelizmente eu ainda não comprei Falta dinheiro Dinheiro Ó, vou mandar um salve aqui Pra o pessoal que tá acompanhando a página lá Do meu Facebook Eu não vou olhar só a página, tá? Eu vou olhar também Comentários aqui do YouTube Então pode pedir aí Que qualquer vídeo ou outro Pode sair seu salve, beleza? Então vambora Vou olhar pela página aqui agora Vou mandar um salve para o Felipe Ferreira Carlos Alberto Soares Matheus Boiba Santos E Maurício Leite Leite! Tamo junto Eu vou mandar salve pra pouca pessoa Pro vídeo não ficar grande, beleza? Vai pedindo seu salve aí Que eu posso mandar em qualquer outro vídeo aí E segue na página lá também Que eu vou olhar pela página também, beleza? Tamo junto Beijo na bunda E até segunda Mentira Até amanhã ou depois Que tem vídeo Meio dia ou 18 horas Fui! E aí E aí Obrigado.